e aí 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 uma caçadinha aqui e hoje só para dólar e poringa só em só dois cachorros uma caçadinha diferente menos cachorro tem mais dois cachorros tem mais um cachorro que não sabe caçar ainda e aí 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 o que é? Vamos lá. Vamos lá, fazer um batem rastro. Vamos ver o que vai dar aqui, pessoal. Batem rastro. Levantou, pessoal. Para quem vem. Levantou e vem. Vamos lá. Bimbo com bimbo. Acai que? Acai que? Minha cachorrada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se não volta atrás. Ela, ela, ela. Fáj, esqueci, esqueci. Fiquei, esqueci. Apaque-se a pessoa Olha A maior parte A maior parte Para ter mais método Ainda não Ainda não Essa quase está Ainda não Tá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL